Samba Mulata Samba Mulata Samba Mulata Mulata vem pro samba, sacode seu papado Mulata cai no samba, segura o sacateado E depois não vai dizer que o cantador está errado E depois não vai dizer que o cantador está errado Samba Mulata E depois não vai dizer que o cantador está errado Vem pro samba Mulata Vai pro samba Mulata Vem pro samba Mulata Vai pro samba Mulata Vai pro samba Mulata Vem pro samba Mulata Vem pro samba Mulata Vem pro samba Mulata insight